E você falou aí de MTV, é muito louco, eu me identifico muito nessa parte, assim, que era uma obstinação, era um sonho de, vai, você falou dos 8, 9, 10 anos de idade, você queria muito ir pra MTV, como é que foi essa caminhada, assim, de assistir, se preparar e conseguir cair lá dentro? Cara, isso foi muito louco, isso é uma das coisas que até hoje eu guardo como uma das coisas mais importantes da minha vida, eu tava até conversando com meus filhos esses dias, umas duas semanas atrás, a gente tava conversando, vai, qual o dia mais feliz da sua vida, o dia que você guarda, assim, mais feliz da sua vida, Aí cada um foi falando o seu, aí eu falei, obviamente o meu é o dia que eu casei com a Su e o dia do nascimento de cada um de vocês, mas tirando a família, o dia mais feliz e marcante da minha vida, e olha que eu já fiz coisa, hein, irmão, foi no dia que eu entrei na MTV pela primeira vez, e eu lembro como se estivesse acontecendo agora, eu entrei no elevador, olhei pra baixo, tinha um tapete no elevador com o logo da MTV com a bandeira do Brasil, e eu pisei ali, e eu vi meu pé no logo da MTV, e foi uma simbologia maluca de falar, meu Deus, eu consegui, eu consegui, caraca, eu não acredito, foi a primeira vez, porque assim, você recebe muitas notícias boas ao longo da sua carreira, e você fica feliz, e você comemora, mas a primeira, nunca se repete, a primeira, o primeiro breakthrough profissional, assim, a primeira conquista profissional que você fala, consegui, caraca, consegui, é uma coisa que você nunca mais vai viver, depois eu assinei com a Record, que foi um outro sonho, foi maravilhoso, já fiz não sei quantos programas, mas aquele momento, eu guardo, porque ele nunca mais se repetiu, porque você passa de ser uma pessoa que tá sonhando em casa, assistindo, e sonhando em casa, pra o outro lado, e você começa a viver o outro lado, e você entende que agora você faz parte dessa máquina maluca, engolidora de pessoas, que chama entretenimento. Da família brasileira, e você entrou lá por quantos anos? 19, foi teste, vídeo, era... Ah, a história é muito louca, irmão, é pra eu contar a história? A história é boa, a história é boa. A história é boa, que sonha em entrar em algum lugar, e que tá ouvindo, com certeza vai sair um pouco mais inspirado. Então, a minha história é boa, é porque ela é inspiradora, ela é uma das lições que eu levo, e que eu conto sempre, assim, você tem que acreditar em você, você tem que ter um tanto de cara de pau, e você tem que se mexer. Não adianta ficar só parado, esperando, e falando, ah, meu Deus, por que não acontece isso, por que não acontece, porque eu quero tanto... Não, você tem que ir atrás. Então, por exemplo, eu vou contar a minha história, eu sou de teatro, então era ator só de teatro, mas eu tinha um sonho absurdo de trabalhar na MTV, porque quando eu morava nos Estados Unidos, moleque, que eu morei muitos anos, moleque, tinha MTV lá, e era a coisa que eu assistia, que eu mais assistia, e eu não entendia nada de TV ou de arte, mas eu falava, é isso que eu quero fazer, eu quero estar onde essas pessoas estão. Corta muitos anos depois, quando eu volto pro Brasil, no mesmo ano, estreia MTV no Brasil, no mesmo ano que eu voltei. Aí, eu achei aquilo a coisa mais legal, porque eu voltei com um monte de VHS, pra quem não sabe, eram fitas. Que era onde você via clipe antes, né, não tinha YouTube. Não tinha, mano, você gravava na fita VHS da TV e mostrava pros amigos. Eu voltei com, tipo, meu, 20 fitas VHS nos Estados Unidos, que eu mostrava pros meus amigos, Beavis e Bunch, Ed, Disque MTV, todos os programas, e eles ficavam loucos, achando aquela coisa mais maluca que já foi feita na história. E aí, a gente, moleque, tudo vai, sei lá, 16, 17 anos de idade, louco com aquilo, daí anuncia que vai vir MTV pro Brasil. Aí, eu lembrei, eu na minha casa sentado, era o canal UHF, era uma coisa que as pessoas nem imaginam que é. Você tinha que pôr um aparelhinho na sua TV pra mudar entre o UHF e o VHF, pra você botar o UHF pra ir pra um outro tipo de transmissão. Era um trampo, você tinha que querer muito. Mano, você tinha que querer assistir o bagulho. Aí, botava bombril na antena pra antena ficar boa, antena da TV. Ou, se já não tinha antena, você tinha que ir lá atrás, no receptor e colocar bombril. Era uma coisa louca. E eu lembro, eu sentado no sofá, moleque, saí da escola, cheguei esperando, assim, começar a MTV. Liguei, eu lembro perfeitamente quando a MTV entrou no ar, Astrid apareceu, chamou a abertura da MTV, eu olhei pra série e falei, meu, essa é a mulher mais legal que eu já vi na minha vida inteira. E, imagine, essa história é muito louca, né? Porque eu tava só em casa como um moleque assistindo. Aí, entrou a cuca, chamou o clipe da Marina Lima, aquilo me marcou demais. Eu continuei o teatro, porque eu era ator de teatro, era isso que eu queria ser na minha vida. Até que um dia, eu fui convidado pra fazer Sandy Júnior, por causa de uma peça de teatro que eu tava fazendo, seriado Sandy Júnior, onde uma produtora de casting da Globo me viu, me convidou. Eu fui. Só que, foi muito louco isso, porque na mesma semana que ela me convidou, foi uma semana que eu namorava uma menina que atendia num restaurante aqui em São Paulo, e ela atendia sempre os diretores da MTV. E ela me falava, ela sabia que era meu sonho trabalhar lá, nem trabalhar, nem sabia que era trabalhar lá, era meu sonho estar lá. Eu queria estar no meio dessa galera, entendeu? Eu não passava, eu vim de família de médico, não existia sonho de querer trabalhar em TV como existe hoje, não existe sonho de ser youtuber, era uma parada inatingível, era inatingível. Mas tinha a ver, já aconteceu uma zia da arte ali, você já tava ali com... Por esse lado, sim. Por esse lado, sim. Mas, assim, entrar na TV era muito fechado, irmão. Você não tá entendendo. Esses apresentadores de TV, eles eram intocáveis, não tinha essa proximidade como tem hoje em dia, que as redes sociais trouxeram. Meu, era uma coisa, assim, inacreditável. Eu lembro, por exemplo, o Luciano, irmão do Zezé, ele me conta, ele me contou isso uma vez, ele falou, cara, eu sou... Ele falou assim, eu gosto tanto da nossa amizade. Eu falei assim, porque quando a gente começou, tipo, a gente via a Hebe, a gente não sabia nem o que falar com a Hebe, não tinha como falar. A Hebe era uma coisa intocável, era uma coisa, assim, que parece que tá em outro patalão. Fausto, Silvio, Gugu, o Gugu até conseguiu se modernizar com as redes sociais e tal, mas eles eram muito intocáveis. Trabalhar na TV era uma coisa praticamente impossível, cara. Se não fosse pela MTV, provavelmente eu não teria conseguido também. Porque a MTV aceitava os malucos. A MTV queria os muito loucos. Você assistia, parecia que aquela galera era brother, né? Você olhava, você ficava... O DJ parecia seu amigo. E era. Era a molecada. Era a molecada louca. Eles só queriam os outcasts, só os caras que estavam andando à margem. Eles não queriam o bonitinho, arrumadinho, sem barba, apresentador da TV brasileira. Eles queriam os caras que estavam andando na margem, só. Com personalidade, com característica, com inteligência, com responsabilidade. Mas eles queriam os caras muito loucos. Aí, nessa mesma semana, essa minha namorada falou, vem aqui e fala com o cara. Fala com o cara. E aí que eu falo, você tem que confiar em você mesmo. Porque eu, no auge dos meus 17 anos de idade, cheguei pro cara e falei assim, pô, você trabalha na MTV, né? Eu trabalho. Aí eu falei assim, ó, se você quer mudar a história do canal que você trabalha, você me dá uma chance. E aí, não, e ainda mandei. E aí, você vai ser lembrado pelo cara que me deu essa chance. Ele olhou pra minha cara e falou assim, hã? Que que esse moleque, meu linguinho, tá mandando essa? Moleque. Até porque, assim, pra eu conseguir falar com ele, eu fui trabalhar um dia nesse restaurante como garçom. Porque eu trabalhava de garçom em restaurante aqui em São Paulo, no Spot, lá na Avenida Paulista. Todo mundo conhece o Spot. Então, eu trabalhava lá de garçom. Aí, eu fui trabalhar um dia de garçom nesse lugar pra poder falar com o cara. Mandei essa, o cara não acreditou. Ele falou assim, bom, então vou pagar pra ver. Deu o telefone, falou, liga aqui e vamos lá. Vamos fazer um teste, então? Vamos ver se é tudo isso aí que você tá falando. Aí, ele não foi assim, mas ele falou, não foi com essa atitude, mas foi tipo, então vamos lá. Beleza, então vai. Você é bonzão. É. Aí, meu, eu saí assim, não acreditando. Falei, meu Deus do céu. Nossa, meu coração. Aí liguei, marquei lá com o teste, com a produtora. Fui e fiz o teste. E eu vou te falar uma coisa, velho, eu tava muito preparado. Porque tudo que eu faço, desde moleque, eu me preparo demais. Então, eu tinha feito todo um raio-x da emissora, o que que tava faltando, o que que precisava. Eu sabia exatamente onde eu tinha que entrar e eu sabia exatamente onde eu podia entrar. Porque a MTV também tinha os seus medalhões. Você não ia mexer na área de rock, que era do Gastão. Você não ia mexer na área de rap ou na área de humor, que tinha o Kazé. Sabe, cada um tinha a sua área ali. O Edgar era o VJ bonitão, que falava do mundo pop. Então, eu achei o meu caminho. O gap ali, o que que precisava. É, que eu falei, não tem ninguém. Eu falei, primeiro que não tem nenhum moleque. A galera era toda jovem, né, mas eu falava, não tem nenhum moleque. Os caras aí estão tudo velhos, tá tudo com 20... É tipo uma alhação, 25 fazendo papel de 16. É, mas tudo jovem, né, mas pra mim, com 17, os caras já estão tudo velhos. Os caras não falam a linguagem da galera, não. E eu falei, eu tenho que entrar aqui assim, sendo muito louco, engraçado e tal, que é isso que tá faltando. Tá faltando o cara que faz os fios dentais, que bota as coisas nas costas pra chutar. Tá faltando o cara que vai causar nesse bagulho. Tá todo mundo muito certinho. E no meu teste, eu fiz isso, eu fiz essa personalidade. E, meu, eles piraram, eles piraram. O cara realmente pirou, eles falaram, nossa, piraram. Só que o que aconteceu? Olha que louco. Nesse, nesse embrólio aí, a Astrid e a Sabrina foram pra Band, uma época, trabalha lá. Aí a Cris Lobo, que é quem tava contratando, ela chegou pra mim e falou assim, eu vou ter que contratar uma mulher. A gente quer muito contratar você, mas a gente não vai conseguir fazer isso agora, porque saíram duas musas, ícones da MTV, a gente precisa achar uma menina pra entrar nisso. Não dá pra gente colocar mais um homem agora. Aí eu falei, ah, mano, a gente já foi triste pra caramba. Daí eu voltei pro teatro, aí no dia seguinte, veio a produtora e me convidou pra ir pra Globo. Olha que semana louco. Aí eu peguei o telefone, liguei pra Cris Lobo da MTV, falei, ó, a Globo tá me chamando. Você não vai querer mesmo me contratar? Aí ela falou, não vou poder. Eu lembro que ela falou assim, só não assina um contrato muito longo, porque vai rolar. E lá era contrato anual mesmo, meu primeiro trabalho na Globo. Aí eu fui, fiz um ano maravilhoso de Sandy Junior, que foi uma experiência incrível, que eu aprendi demais, demais. E como ator, foi incrível ver a estrutura da Globo, né, funcionando. mas quando eu fui chamado pra renovar o contrato no final desse primeiro ano, peguei o telefone, liguei pra MTV, falei, ó, estão me chamando pra renovar. Vocês não vão querer mesmo? Última chance. É, aí ela falou, não, agora vem, porque quem vai sair é o Kazé. E aí E aí E aí